O desejo de uma remuneração estável e um futuro com menos preocupações tem levado muita gente a pisar no freio na hora de gastar. Muitos dos que estão prestes a se aposentar evitam consumir produtos desnecessários. É o que mostra uma pesquisa feita pelo SPC Brasil. Ronaldo vai se aposentar daqui a dois anos. Ele sabe a importância de se preparar bem para esse tempo. Eu estou com 33 anos de contribuição. Às vezes eu deixo de fazer algo que eu vejo que é supérfluo, justamente pensando nessa aposentadoria para ter algo melhor lá na frente. Manter o padrão de vida durante a aposentadoria é o desejo de muitos brasileiros. Segundo pesquisa do SPC Brasil, 88% dos que se planejam para a aposentadoria reduzem gastos no cotidiano. Planejamento que se vê na hora das escolhas. Numa viagem, por exemplo, trocar uma praia no exterior por uma no Nordeste tem sido o caminho de muitos. A minha esposa vai fazer aniversário agora em novembro. A gente estava pensando em viajar para a Europa. Só que na Europa, neste momento, como o euro está muito alto, o dólar está alto, A gente fez um planejamento, a gente vai viajar para o Nordeste aqui do Brasil e vamos deixar a Europa para na hora que tiver um dinheirinho mais sobrando. Segundo a pesquisa, além da redução de gastos com viagens e itens supérfluos em supermercados, outra medida adotada foi a diminuição de idas a restaurantes. Quando a gente vai para o supermercado e não faz a lista de compras, a gente compra por impulso, é onde vai boa parte do que a gente poderia poupar. Então cortar os supérfluos é sempre uma excelente alternativa. Vale tudo para segurar o estilo de vida após deixar o mercado de trabalho. E aí, a hora é de muita adaptação e planejamento. Primeiro, criar um planejamento de acúmulo de reserva financeira, seja acumulando via previdência privada, comprando títulos públicos ou até imóveis. Depois dessa renda gerada, ela tem um bom planejamento das despesas que ela vai ter enquanto aposentada. O dinheiro que ia sobrando para me poupar, em vez de eu fazer uma previdência privada, eu apliquei em imóveis, comprei um apartamento e o aluguel desse apartamento me dá uma renda extra. Quer dizer, já vai me ajudar na minha aposentadoria.